Música Em teu jardim, um dia eu encontrei, bem junto a mim Uma micel, aberta em flor, e a flor de espetalei Pra só te conhecer, daquele amor com que eu sonhei Era a flor tão primosa, e tão deliciosa Que não me iludiu, dizendo bem me quer Não mais podia esquecer, pois a flor não mentiu Hoje eu sou teu e és minha, nem quero recordar Que eu tive um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez e mais carinhos Porém só teu amor, por meu amor, me fez amar Era a flor tão mimosa, e tão deliciosa Que como a flor, meu bem, deve ser deliciosa Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL